Não vou dar pra trás Não vou dar pra trás Podem me enfrentar em qualquer lugar Não vou dar pra trás Vou ficar de pé Sem dar marcha Se preciso for de mar e a mar e a ficar Não vou dar pra trás Não vou dar pra trás Não vou dar pra trás Não vou dar pra trás